A CIDADE NO BRASIL Pensei que era sonho, pesadelo apenas começava Aquela gente vestida de branco Parecia com o céu, mas o céu é lugar de santo Os caras me perguntando, e aí mano, cê tá legal? Cheiro de é, ter no ar nunca é bom senão Tô de cabeça, tontura Aquela sala rodava, vestido brisa de droga, loucura Sangue na roupa, rasgado Já me costura, me costura, porra gente, não vale nada Não quer adianta você ter o que quer Sucesso, dinheiro, mulher, beijando o seu pé E no piscar de olhos é foda Vou ser furado igual peneira, eu sei falando Uma cadeira de rodas, o que que eu tô fazendo aqui? Não quero admitir, agora é tarde Meus parceiros me contavam Cena por cena, passei uma pássica e presencial Mano, foi um arregaço, não é mais de não Você capotou, teve até uma vítima fatal Na zona sul e tal, sentido ao centro Uma da manhã, lembrei daquele momento Vários Opala, mó carriada E eu logo atrás, da primeira braca diplomata Tô dirigindo ali no volante Opala, ciso escuro, de papo e no alto-falante Por um instante tive um mau pressentimento Mas não liguei, um decono, não tava a pena É irmão, foi de metrô Aquele frio na espinha que eu tinha Então voltou A cada estação ele aumentava Eu não sabia se descia Você continuava A procura de uma distração Olhava o vagão lotado, a movimentação Aquele povo indo pra algum lugar Trabalhar, estudar, estudar, roubar, sei lá Vi uma mina, bonita, discreta Pinta de modelo, corpo de atleta Eu vi um cara algemado num canto De cabeça baixa, me parecia um cara branco Esperando a vez de ser solicitado Jogado, talvez até, se pá Libertado, escoltado Vários gambé Esse aí não deve ser um preso qualquer Com a mão pra trás, olhando pra parede Foi beber água Me deu maior sede Aí galera Esse é meu som, Michael Kreen DJ, Maikão, de Frutal, MG Pode crer, já fiz maconha Nunca fumou Esse é o informe do Racionais MC, novo som, 2017 Deixa o like Compartilha o vídeo Inscreva-se no canal Michael Kreen, DJ Maikão Catch the claw Catch the马 captain Ox goed Oh Oooo Back in aarth Youtuber Ooooo Oooo Back in a little ride, bitch Bole 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 Let's go money Se liga irmão, toma aí de milhão NH, minha quebrada, pode crer então As mina tem um monte no NH Vou mandando minha reima no PCD, é o seguinte Princesa Isabel tem mais, pode crer Os mano tão ciente Nas mina ligada então No som, no som, no som Viaja no beat, pode crer Irmão, já ouvi falar de Jamaica Ei, Alibi, nunca ouvi falar Coloca aí no seu rádio, no YouTube Que você vai ouvir Pode crer irmão, pode crer sangue bom Money, let's go money Money, money, let's go money Money, money, let's go money Money, money, let's go money Sabe aquela lojinha de onde a noite E a gente passou ano pra ela dançar a noite Toda com os irmãos, ficou seguinte Os irmãos que é só a tcha-tcha capela Minha experiente Loira, cabelo lisinho, olhos verdes Ela tá ligada no Micão Mas Micão não tá dando ideia pra ela Porque não conhece Nunca vi ouvir falar dessa mina Tem uns mano experiente Uns mano ciente E se liga nela então No proceder de milhão Money, money, let's go money 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 Money Money, money... Karik Socrio tá olhando caminho Ele quer fazer um vídeo legal como eu fiz Karik Socrio digita ai no YOUTUBE Karik Socrio digitai no YouTube Karik Socrio que você vai valente O moleque é de mil gal, o moleque é sangue bom Sobrinho do maicão, DJ então Pode crer, sangue bom Dinheiro, tem um monte, pode crer Money, money, let's go money 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 Segunda-feira à tarde, tô aqui gravando O YouTube pra somar, mais um inscrito no canal De maicão O frio tá chegando e elas vêm que vêm Não é dedrão, na pipoquinha não firmou um baum Put um bag, chega aí nosso estresse Vou saindo fora, porque meu som acabando irmão Money, 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 let's go money Legenda Adriana Zanotto